Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí como configurar os emuladores de jogos do Batocera para que você possa ganhar um melhor desempenho ou de repente até rodar jogos que você não estava conseguindo jogar. Antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Feito isso, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é que existem várias configurações e essas configurações podem existir ou não em cada um dos emuladores. Por exemplo, a gente tem o modo de vídeo, resolução de renderização, filtro, anisotrópica, ancerrilhamento e sombreamento. Todas essas opções são opções que é possível nós fazermos uma edição e reduzir a qualidade da emulação a fim de ganhar um melhor desempenho. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, o Dreamcast. Você vai apertar o botão Select do que eu controle, vai na última opção, opções avançadas do sistema. Aqui você vai encontrar um modo de vídeo. Então normalmente quando você deixar ele em automático, ele vai fazer a abertura do game com a resolução nativa do seu monitor. Então nesse caso, se você deixar em automático, ele vai rodar em Full HD ou em HD, dependendo do seu monitor. O ideal é que você faça testes a partir de 1280, 720 para baixo. Então você pode fazer testes com esse modo de vídeo e verificar se ele ganha desempenho e melhora a sua jogabilidade. A mesma coisa você pode fazer aqui em resolução de renderização. Quando você deixar em automático, o próprio emulador vai fazer a autoseleção. Então você pode vir aqui e ir fazendo o teste. Começando aqui pelo menos em 720 e reduzindo até você chegar no desempenho que você espera. Nesse emulador a gente também encontra o filtro anisotrópica, que ele melhora a qualidade da imagem. Então se você deixar ele em automático, ele vai selecionar automaticamente aqui uma dessas opções. O ideal para quem está buscando desempenho é deixar esse filtro desligado. No Nintendo Switch nós temos também uma opção interessante, que é essa opção Switch Dock Mode. Onde se você deixar ele em automático, ele vai fazer uma seleção automática entre essas duas opções. No entanto, a opção Dock Mode é a opção que o Nintendo Switch está na tomada, então ele tem um melhor desempenho. E a opção 1 Dock Mode é quando o seu Nintendo Switch está rodando na bateria, ou seja, em modo econômico. Então ele simula essas duas situações. Quando está em Dock Mode, com certeza a qualidade vai ser muito melhor, ele vai exigir um pouco mais do hardware. E um Dock Mode, em modo econômico, ele deixa a qualidade visual um pouco menos filtrada e ganha desempenho. Então caso você queira desempenho, deixa nessa opção um Dock Mode. Ok? Bom pessoal, basicamente é isso. A ideia é que agora você, conforme a sua necessidade, você procure essas opções. Modo de vídeo, resolução de renderização, anticerrelhamento e sombreamento. E ou você vai desativar os filtros, ou vai reduzir as resoluções dessas opções. Ok? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixe aquele like se ele foi útil. Se inscreva no canal. Caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.